Signo de aquário. Os nativos do elemento ar, os aquarianos, têm preocupações sociais, mas não gostam de demonstrações extravagantes. Eles não gostam de muita extravagança. Eles são mais tranquilos. Dois, eles têm interesse em causas coletivas e sociais e não gostam da ideia de ser privado, de ficar com seus amigos. A mulher de aquário gosta de pessoas inteligentes e diferentes. Quatro, eles não se importam em ser incomum ou diferente. Não gostam de ser habitual. Exigem que o companheiro seja confiante e tenha personalidade para saber que quer agradar pessoas nascidas sobre o mesmo signo de aquário, como gêmeos, libra e virgem. Então, os signos que dão certo com o aquário é o aquário mesmo, gêmeos, libra e virgem. Olha só que interessante, né, pessoal? Bem interessante mesmo.